Bom dia a todos, sejam bem vindos a este tutorial barra trabalho proposto da aula, este trabalho é referente ao curso que eu estou a tirar, que é de programação, faz parte do módulo 19 e o trabalho é sobre o ferramenta desenvolvimento de páginas web. Eu neste caso escolhi o WordPress, o WordPress é um CMS, logo vai trabalhar com PHP e vai ser referente a um destes pontos, será necessário, uma vez que PHP é uma linguagem do lado servidor, vai ser necessário a criação de um servidor virtual ou computador virtual, isto de servidores virtuais depende de cada um, não é? É o que mais preferirem, que eles vão andar todos à volta do mesmo, como por exemplo o XAM, o AMP, eu vou utilizar um bocadinho diferente, que será o USB Server, é um servidor que é mesmo de USB, pen, que não é necessário instalar, basta dar o duplo clique para eu executar. Esperamos pela confirmação do Apache, mas que ele já está, e a partir de agora o servidor virtual está criado, posso começar, ou seja, este ponto, para quem criar, no caso do XAM ou AMP, vai mesmo ter de instalar e assim,